Uma matéria virtual que aconteceu aqui em São Paulo e nós vamos acompanhar. Parece um piloto? Ele está no quarto de casa, bem à vontade. O cockpit entrou na vida dele há sete anos e as corridas virtuais vão rendendo conquistas. Já são 20 títulos de Fórmula Indy virtual, entre eles, três vitórias na tradicional prova das 500 milhas de Indianápolis. Eu sempre fui muito fã de automobilismo, desde pequeno. Fórmula 1, Fórmula Indy. O investimento básico para começar, cerca de dois mil reais. Ao começar, vai com calma para fazer, comprar as coisas e tudo. Não é necessário montar tudo isso. Cerca de 70 pilotos de diversas partes do país se inscreveram para participar desta prova virtual das 500 milhas de Indianápolis. 33 foram qualificados. No mundo virtual, as possibilidades se ampliam. Correram estudantes, piloto de avião, empresários. Gente de 18 a 70 anos de idade. Bandeira amarela no início. Acidente. Tem muita semelhança com uma corrida real. Os carros têm o mesmo tipo de acerto. A habilidade de quem pilota, então, faz a diferença. O rompo dos motores nos faz viajar. Os sonhos também. Quem sabe, né? Correr no automobilismo alguma vez, algum dia. Já foram cerca de 500 corridas realizadas. Mas essa, para ele, é diferente. Indianápolis é histórico. É uma prova que todo mundo quer vencer, quer copiar, imitar o real, né? Indianápolis virtual. Um aperitivo para os apaixonados pela prova mais charmosa da Fórmula Indy. As 500 milhas de Indianápolis. 200 voltas em alta velocidade. Lá e aqui também. É, quem é apaixonado não tem como, né? O Daniel, da Indy 500 virtual, né? O Vitor foi o terceiro colocado. Bateram nele na última volta e ganhou o Jeff Giasi, do Rally Timão. E agora nós estamos revendo o acidente do Graha Reihau com o Sebastião Bordé.